Boa tarde, senhores, aqui ó, eu, Marquinhos, ó, mais cedo eu fui ali e aí o cara não quis, primeiramente cumprimento, senhores, com a santa paz de Deus, aí o cara não quis, mas é, falou que iria gastar uma semana pra fazer uma plana pra mim ali, agora nós tamo indo em outro lugar, ver se o cara vai fazer mais rápido, aí eu e o Marquinhos tamo indo lá, ó o buraco, nós tamo indo lá porque tô doido pra acabar com a vovózinha, só assim, menino, rapaz, tô doido pra fungar o motor do que é bicho, tô doido pra acelerar aqui atrás, aí nós tamo indo lá e vocês vão acompanhando essa saga maluco aqui, a gente tá gravando aí nisso aqui, vai, o Sinop é grande, já rodei 10km aqui, ó, né Marquinhos? E aqui é longe, mano, aqui é longe, é lá no fim da vida, é, você vai no começo do Sinop, já vai volta pro final do Sinop, você tá doido, hein moço? Ai, mas tamo aí, vamos lá ver de qual é que é, em TF3 já já, né Marquinhos? Tudo bom. Pessoal, estamos chegando aqui na empresa depois de dois mil anos, agora nós vamos ver se não é que eu tô gravar, vou ver com o retificador aqui tudo certinho, né, a gente não sabe se a gente tô gravar ou não, e vamos lá conversar aqui, mas olha aí, retificas cairosas, senhoras, e que nós vamos ver se que funciona. Beleza, galera? O que você quer que eu fale? Boa tarde, isso aqui é o, como é o senhor? Josival, retificador, cabeçoteiro. Isso, Josival, retificador, cabeçoteiro da retífica Cairosa. Explica pra eles aí o que o senhor vai fazer e como... Vou alinhar ele na planha pra tentar fazer a planha na base em cima, entendeu? É o primeiro passo, depois que a gente planar aqui, aí a gente vai ver se o gabarito de planar aqui pega nessa largura, tá? Porque senão não dá certo, senão você vai ter que levar num torno, num frezador pra fazer essa base, mas um dos dois lados tem que estar feito pra ele do mesmo modo, tá? Então deixa eu falar isso. O senhor consegue pra gente? É, aqui eu acredito que sim, tá aqui, fique tranquilo que aqui dá pra chegar. Certo. Tá? Agora o problema nosso é essa base maior. Essa base eu tenho suporte. Você deu suporte? Então deixa eu acertar, essa parte aqui, eu 90% eu acredito que eu consigo acertar. É por causa dessa primeira parte, sabe o que que é? Eu não queria assumir muita responsabilidade. Ah, entendi. Porque ele fez essa peça, se nós errarmos nessa travessia aí, se ficar de lado lá, ele já não vai aceitar. Presta atenção, eu posso dar uma ideia de... De orelha? De orelha? De orelha? A ideia de orelha, aqui ó. A ideia dele é? Aqui, presta atenção. Uhum. Isso aqui é um suporte, certo? Aqui ó. Não, pra prender, pra prender... Esse aqui ele vai cortar aí. Aí o que acontece? Aqui é o centro, ele vai sair um tanto assim. Não, pra prender não é um problema pra prender. Não, eu digo porque aí a gente pode pegar aqui ó, um exemplo ó. Tipo que nivelar ela aqui, entendeu? Nessa lateral, nivelou nessa lateral, aí... Não, não dá. Não dá? Não dá. Deixa eu explicar o que aconteceu. Queira aquela régua, né? Deixa eu abrir o paquinho por dentro. Paquinho torrego. É, o paquinho torrego que deu espaço, que eu vou explicar o que que tá acontecendo aqui nessa base. Pra você entender melhor. É, porque ela tá muito ovalizada aqui ó. Depois a gente foi até chegando a planha, mas agora eu vou saber se ela vai... Aquela planhada aqui, você virando ela pra acertar, centralizar o outro lado. Ó, é esse aqui que eu quero que você entenda. Ó. Tá vendo? Ó. E um pouquinho aí, é muito lá. Ó. Tá vendo? Uhum. Porque eu pensei se de repente conseguisse travar ela aqui ó. Não, não. Pra prender, pra prender ali, mas vamos prender aqui ó. Pra prender, né? Vai tirar material em. Pra prender, nós vamos prender ali. Tá aqui ó, o material é grossão ó. Então, agora nós quer saber... É bem mais reforçado que o outro. Você pode tirar aqui... Você tá vendo aí? Uhum. O cântaro de cá? Então, você pode tirar aqui ó. É, já é feito mais grosso. Meirinha, lá o eixo é... Isso aqui vai ser mais ou menos pra um retentor, pra alguma coisa? Pra moringa. A moringa tá ali. Será que vocês conseguem fazer também? Não, é por isso que eu tô falando. Eu vou pegar a moringa ali. Por isso que eu tô falando. Tipo assim, um torneiro ele ia adiantar o processo pra nós. Geral. O motor V6 da Ford. É, o motor V6 da F-150. Aí eu mandei fazer essa... Não achava a capa seca? Cara, no Brasil inteiro. Não achava a capa seca? Hum. Virava a força dentro. Aí, o que que acontece? Eu dei sorte que o Marangoni tinha a forma. Só que ele já tinha matado a capa seca. Ele tinha uma capa seca dessa. Só que ele já tinha matado que ele fez a capa seca pra outro canto. Aí ele conseguiu fazer pra encaixar no motor. E aqui agora eu preciso planhar pra não poder fazer o furo da caixa. Aqui tem frezador e esse não é pequeno. Tem? Compreza. Compreza. É melhor que o torneiro. Não tem. O frezador ele tem direito. Isso aqui deixa certinho. Aí eu falo por causa do empenamento. Sim, amigo. Você precisa de dois centros. Esse centro aqui teria que ser o primeiro. Esse centro. Você arrumar esse centro aqui primeiro. Arrumou o centro dessa peça aqui. Eu falo pra você. Facilita pra um torneiro. O torneiro fala. Não. Pode ficar tranquilo. Arrumou esse centro aqui. Ele vai parafusar isso aqui. Prender no torneiro. E o resto é. Essa São Miguel vai passar. Se você for apertar ele pode rachar a capa. Pode trincar ela. A São Miguel tá perto. Não sei nem o que é, cara. O torneiro é São Miguel. Ela aperte-se lá. O torneiro é São Miguel. Ela aperte-se lá. E eles tem uns tornos bem grandes. E essa deixa a roda lá. Aqueles tornos de roda. Coisa roda de carro mesmo. Aquela recuperação de roda. O cara consegue. É tipo assim mesmo. Porque aí se eu levar no torneiro. Ele faz tudo. Não faz tudo. Se eu conseguir pensar aqui. Ele consegue centrar tudo aí. Faz tudo. Mas vai ficar fazendo picada. Aí você faz um lugar. O cara já fala. Tá errado. Vai ter que ir pra outro lugar. Entendeu? Menininho. Eu falo pra você. Que o foco seria. Colocar essa peça no centro. Colocou no centro. A planha é de menos. Porque a própria peça vai fazer. Depois que reabre esse buraco. Se reabrir esse buraco aqui. Vai dar mais trabalho. Aí abre só esse aqui. Prende essa peça no centro. E falo. Essa aqui é a mesma da F250 da Silverado? É a gasolina. A gasolina? É. Não é aquele motor. O motor. Se foi pouco. Poucos. Poucos veículos. Saiu com esse motor. É um motor F250 da gasolina. O pessoal usa muito pra fazer. Hot Hot. Essas coisas. É isso que eu vou fazer. Não sei se você tá acompanhando o canal lá. Mas é isso que eu vou fazer. Eu tô fazendo. É um trem. Que tá saindo na cabeça do Mineirinho. O Mineirinho é louco. Não serve muito de paz. Ó Mineirinho. Então ó. Vamos aqui. Uma outra ideia aqui. Você reabre só desse tamanho. Prende aqui. E planha. Aí o buraco de centro. Você testa lá. Aí ele tá puxado pra cá. Eu coloco na máquina. E faço o seco. Aí nós colocamos na máquina. Na sorveteira. E faço o seco. Então beleza. Eu tive uma ideia. Então beleza. De todos os exercícios. Ainda vai quebrar meu galho. Vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o torneiro fazer só esse aqui. E esse centro. Eu não vou mandar ele fazer não. Porque esse centro tem que ser bem preciso. O centro. Isso. Aí o centro. Você marca ele. Vamos supor. Você quer puxar ele. É. Meio milímetro. Ou meio centímetro pra cá. Porque ele vai ficar meio fora. Você quer puxar ele meio centímetro pra cá. Eu puxo a máquina. Começa a reabrir aqui. Até dar o centro. Entendeu? Isso. E aí eu venho com a capa seca da caixa também. Já pra ver aonde que eu vou ter que fazer o furo. Isso. Pode ser. Beleza. Então eu vou resolver esse problema aqui no torneiro. Isso. E depois. E aí o torneiro faz a plana. Aí o que faltar da plana. Qualquer coisa nós jogamos na plana. É. O que fizer. O que adiantar lá. Pra tirar só. Deixar ela lisinha. Perfeita aqui. Depois de deixar no centro. Ela vai. Mas ela tá muito. O cara fez. Mas. Condulou bastante. É. Porque na hora de fazer a forma. Parece mesmo. Aquele motor do Vortec não dá certo? Vortec. Da Blazer. Não. Não dá. Nós já olhando. Já olhando. Motor Vortec. É o V6. É o V6 da Blazer. Nós já olhando. S10. Não dá. Eu juro. Cara. O que você imaginar. Eu já fiz. Eu imaginei. Com a capa seca de D20. Daria pra eu poder furar aqui. Mas não achei nem a capa seca de D20. Cara. O sinal. Você viu que os cara. Eu não sei. Se aqui tem. Mas lá em São Paulo. Os cara faz uma flange aqui ó. Na frente. Tá. E adaptar qualquer tipo de capa seca. O problema é você achar o cara que faz aqui. Aqui não faz? Não faz? Não acha ninguém que faz? Os cara faz uma flange. No motor. Entendeu? Aqui ó. Aí ele faz a furação. E adaptar qualquer tipo de capa seca. Tanto é aqui pra colocar o motor de Opala no Chevette. Eles tem que fazer essa flange. Então. Porque não dá certo lá. Entendi. Então. Às vezes é uma ideia aqui. É. Mas só que. Só mais São Paulo não faz. E aí você liga pros caras. Para não dar atenção. Porque o celular seu é 66. É. Tá igual eu aqui. 011 aqui. Ninguém atende. É um trem doido. É hora que dá vontade de ir embora pro São Paulo. Cara. Ou voltar pra mim. Se você não conseguir. Me dá um alô. Que eu dou um toque lá. Eu tenho conhecimento lá. Beleza. Eu tenho lá pro pessoal de São Paulo. Pelo menos a gente dá. Eu dou uma ideia. Quem sabe o cara tem alguma coisa lá. Se eu me dá um mano. Um modelo certinho. Da caminhada certinho. Do motor. Hum. Manda com isso aí. Ou isso passa pra mim. Eu consigo lá. Eu conheço muito dos manches lá. Eu vim lá. E eu to querendo barcar pra lá. Porque. Ou pra Minas ou pra lá. Porque até pra pé de mexer com peças de caminhão. E tal. Sacrificio. Eu to difícil. Num rolamentinho lá. No trem Vesta. To travando o meu serviço. Tudo. To ficando bravo. Foi. É. Já é uma coisa. É. Foi. Então beleza. Depois não é barcar então. Beleza.